Cuidado, viu? Raiva mata, mata os animais e se passar para humano, mata também. E rápido, muito rápido. Olha só quem está comigo, o secretário estadual de educação, Washington Bandeira. Seja bem-vindo, secretário Washington Bandeira. Bom dia, Ari, bom dia a todos os ouvintes, espectadores da banca de sapateiro. Olha só, o Piauí é o único estado brasileiro dos 26 estados mais o Distrito Federal a atingir a meta 10 do PNE, ampliando a oferta de vagas para aqueles adultos que nunca tiveram oportunidade de aprender a ler, a escrever ou seguir nas séries adiante. É o EJA, que é a educação de jovens e adultos. Não apenas crianças, não apenas adolescentes, mas os adultos também precisam, muitos deles precisam. É cidadania. Queria que o senhor falasse para a gente como essa meta foi atingida, qual era a meta, como a sua gestão fez para chegar lá. A meta 10 do Plano Nacional de Educação, Ari, ela impunha aos estados o cumprimento de 25% das matrículas de educação de jovens e adultos como matrículas integradas a cursos profissionais, técnicos, a educação profissional. Inclusive, é um caminho muito interessante, Ari, para a gente resgatar e trazer de volta essas pessoas à escola, essas pessoas que não tiveram seu processo educacional concluído, que elas voltem às escolas na educação de jovens e adultos, mas integrada à educação técnica, porque dá a elas um horizonte, uma perspectiva de inserção no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Isso, inclusive, é um gatilho, é um motivo para elas retornarem à escola. Então, o Piauí foi o único estado da federação, conforme dados do Censo Escolar divulgados na semana passada, a cumprir esta meta de 25%. Na verdade, o Piauí superou esta meta, atingindo o percentual de 27% das matrículas de EJA, como matrícula do EJA Técnico. Isso a gente fez com a expansão dessas matrículas no ano passado, em especial em 2023. Dentro dessa nossa missão, que nos foi dada pelo governador Rafael Fonteles, de expandir e universalizar o ensino profissional, integrado às escolas de tempo integral e também à educação de jovens e adultos. O governo Rafael Fonteles quer aproximar a educação regular do mundo do trabalho, dando mais e melhores oportunidades aos nossos estudantes, inclusive os estudantes do EJA. É, faz sentido, sobretudo no caso dos adultos, porque a criança, o adolescente, ele tem ali bastante tempo de fazer um Enem, um segundo Enem, um terceiro Enem, você treinar uma empresa, dar uma guinada e decidir mudar a trajetória dele. Mas alguém que tem ali 50 anos, 40 e poucos anos, ele não tem mais tanto tempo de vida econômica ativa. Então ele, tendo uma qualificação junto à educação regular, é a garantia de que ele vai ter ali uma profissão, se ele ainda não tiver, ou vai se aprimorar. Para você que sintonizou agora, que na 90.3 ou ligou na TV, nós estamos entrevistando o secretário estadual de Educação, Washington Bandeira, que também tem marcado a sua gestão pela ampliação do número de escolas de tempo integral. Já já a gente vai falar de um processo seletivo que a CEDUC vai fazer, mas eu quero juntar essas duas coisas, porque esse processo seletivo, os profissionais vão servir a várias modalidades de ensino. Que meta o senhor se autoimpôs e quantas escolas de tempo integral a gente tinha quando o senhor assumiu e a gente tem agora? Ali, só para complementar a resposta anterior, porque é importante, a gente inclusive convida os estudantes que deixaram a escola, para que voltem à escola, na educação de jovens e adultos, e se insiram no EJATEC, na educação de jovens e adultos técnica. Inclusive, nós estamos, desde o ano passado, com um programa de estágio remunerado. Então, o estudante que se insere no EJATEC, que faz o curso técnico, quando chega o período de estágio, que é lá no final do curso, ele recebe, pago pela CEDUC, uma bolsa de R$ 350,00 pelos meses que durar o estágio. Então, isso também é um motivo importante para aqueles alunos que evadiram da escola, voltem, para aqueles que só deixaram o estágio para concluírem o seu processo formativo de EJATEC, que retornem, porque nós temos esse programa de pagamento de bolsas, o estágio remunerado dentro do Oportunidade Jovem. E são cursos técnicos nas mais diversas áreas, na área da saúde, na área de apoio administrativo, na área da agricultura familiar, da agrotécnica, enfim, do comércio, de serviços. Então, eles podem realmente acessar rapidamente o mundo do trabalho. Inclusive, nós fazemos a CEDUC, faz a conexão, viu, Ari, com a iniciativa privada, com os contratantes. Então, volta a trabalhar e recebe uma bolsa. Volta a estudar e recebe uma bolsa. Exato. E tivemos muitos alunos também no SISU, no Enem, aprovados, alunos do EJA, aprovados para ingressos nas universidades no ensino superior, o que muito... Não há idade para você começar a fazer uma graduação, um curso superior. Exatamente. Sobre o ensino de tempo integral. Com relação ao ensino de tempo integral, a nossa meta é universalizar as escolas de ensino médio de tempo integral até 2026. Todas. Todas. São 502. Atualmente, nós temos 351 escolas de tempo integral. Fizemos esse movimento desde o ano passado, movimento de expansão, com mais 104 escolas, chegando a 200. E nesse ano de 2024, mais 151, chegando a 351 de 502. Ou seja, cerca de 70% das nossas escolas de ensino médio já são escolas de tempo integral. Inclusive, o Piauí figura na segunda posição entre os estados da federação, só está perdendo aí para o Ceará, mas por pouco tempo, né? No número de matrículas, percentual de matrículas, de tempo integral nas modalidades de ensino fundamental e ensino médio nas redes municipais e estadual. Então, nós vamos aí alcançar até 2026. No próximo censo escolar, certamente, nós já estaremos figurando na primeira colocação. Faltam só 151 para dar as 502, né? Já tem 351. E esse processo seletivo para contratar a profissão substituto? É para diversas áreas, né? Eu queria que você falasse um pouco dele, secretário. Ari, o Piauí também teve um resultado de destaque no censo escolar em relação ao ensino profissional. O Piauí, ele consolida-se como o estado com o maior número de matrículas, também percentual, em tempo profissional, ensino profissional, técnico e tecnológico. E para fazer essa expansão, que a gente já vem fazendo desde o ano passado, do número de cursos técnicos e do volume de matrículas, nós temos que contratar mais professores. E uma lei, Ari, aprovada ainda em 2022, lei estadual, ela instituiu a política estadual de ensino profissional, técnico e tecnológico. Veja que o governo federal só conseguiu aprovar essa mesma lei, lei similar, o Marco Legal Federal do Ensino Profissional, em 2023, no ano passado, já no governo Lula. Então, ainda no governo Wellington Dias e governo Regina, foi aprovada essa lei estadual. E ela permite, Ari e ouvintes, que esses professores sejam contratados por um teste seletivo mais simplificado. A gente chama de notório saber, só por análise de currículo. Até porque a gente tem uma emergência, uma urgência em contratá-los, dada essa missão de expandirmos o ensino profissional. E também porque, Ari, você sabe bem, hoje as áreas profissionais são muito dinâmicas. Então, a contratação por meio de teste seletivo, para contratos temporários, ela é mais interessante, mais eficaz nesse tipo de ensino. Então, nós estamos contratando 334 professores, mais cadastro de reserva, por meio de um teste seletivo simplificado, para atuarem no ensino profissional, nas mais diversas áreas, mas especialmente nessas áreas novas que a gente implementou, nesses cursos novos, nas áreas de tecnologia da informação, energias renováveis, agrotécnica, turismo, empreendedorismo, economia criativa, produção de áudio e vídeo, sustentabilidade. São as áreas novas que a gente instituiu e implementou cursos técnicos. E a inscrição, ela vai até o dia 8 de março, pelo site, pelo link do site da Seduc, seduc.pi.gov.br barra concursos. Como eu disse, é um teste seletivo por análise de currículo. Então, lá o candidato vai...